Oi? Oi? O que você tá fazendo aí? Hã? Tá comendo a coberta, é? É? E dormir? Não vai dormir não? Não, baixinha? Ô, baixinha, você não vai nanar? Você tava danando. Eu pus você aqui nanando. Hein, mocinha? Mocinha? Oi? Oi? Você tá com fome? É? Você tá com fome, babona? Deixa eu ver. Solta. Solta, solta, solta. Vem pra essa babona. Essa babona. Alice, o que você tá fazendo aí? Alice. 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 Vamos dar risada pro papai, vamos? Dá uma risadona pro papai aqui, ó. Dá risada, né? Dá risada. Aqui. Olha a Magalhães. Olha a Magalhães da Lizzie. 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 Olha isso Liz Ó Ó Aqui ó o caminhão da mamãe Alice Faz caminhão pra mamãe Faz Ó Alice Alice Cadê o seu caminhão? Cadê? Cadê as suas bolinhas? Cadê as suas bolinhas, moça? Hã? Cadê as bolinhas da Alice? Faz pra mamãe assim ó Alice Mocinha 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 da mamãe Mocinha Mocinha Ó Alice Alice Ai, 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 ai Tchau Beijo, mamãe Manda um beijo pro papai, manda Tchau, papai Tchau Fala tchau pra ele Tchau Beijo Beijo Não, beijo Beijo, papai